Olá, ouvintes do Antigravidade, estamos aqui para mais um anteprograma falando as abobrinhas e nervistas que você gosta, e o Marcelo vai falar que não gosta de abobrinha nem quando ele é criança. Ah, outra vez? É, então tá. Então sou eu aqui, o Maurício Muniz, o Álvaro Mini, o Gustavo Dyer e o Marcelo Fernandes. E novamente, infelizmente, neste programa, o Benedito Nicolau também não pôde vir. Mas ele está em espírito. Ele está em espírito careca aqui conosco. Ele é que nem o Boston Brand. Esse parece, né, careca também. E o Boston Brand, é isso que eu ia falar, né? Se você não sabe quem é o Boston Brand, é desafiador. Então, neste programa, a gente vai falar um pouco dos assuntos de sempre. Vamos indicar umas coisas. Falar um pouquinho do Thor, mais, acho que é o assunto do momento. Sempre é bom, né, Marcelo? Falar do Thor. E o Gustavo vai começar indicando alguma coisa que ele leu recentemente. É, eu li este fim de semana um HQ, né, formato de livro, chamado 90 Livros Clássicos para Apressadinhos. Fala. E o Maurício está cuspindo aqui o texto. Parece com este. Continue, Gustavo. Então, é escrito e desenhado por um tal de Henrique Lange. Ele é sueco ou suíço? É, 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 alguma coisa assim. É publicado pela editora Record. E ele faz quatro quadrinhos a resumos dos livros clássicos da literatura mundial, né? Então, tem Laranja Mecânica, Orgulho e Preconceito. Até o Watchman, entende? Até o Watchman. Vinte Mil Legas Submarinas, o Senhor das Moças, né? É, é isso aí, Marcelo. E ele faz um resumo muito engraçado, é muito divertido. E em alguns livros, você lê o resumo e fala, puta, né, que merda de livro. Tem umas histórias que são tão horríveis. Pelo resumo, eles falam, não, e é isso mesmo, né? Tipo, ah, o cara acorda, vai, aí ele faz, bebe, dorme com prostitutas, e bebe e dorme com prostitutas. E acabou o livro. É, o livro inteiro é isso. E é um bom humor, um traço bem divertido, então, recomendo, por favor, vejam e passar para o pessoal aqui. Mas é legal, é legal. É muito divertido. Tá comigo, por exemplo, que eu comprei hoje esse troço, tá uma boa. Faz um resumo engraçado, divertido, e eles estão prometendo publicar um outro deles sobre filmes, nesse mesmo estilo. Não vem pra filmes clássicos. Se bem que todas essas aí já foram adaptadas pra filme também. É, a maioria é, né? A maioria desses, é. Já viraram, cara. Ou pra TV, né? Passa dos feridos, que tá ali. Tudo, cara. Romeu e Julieta. Só pra todos. Só pra todos. Eu sou a linda. Até o Watchman. É um Watchman também, cara. Mas é muito divertido. Recomendo. Boa indicação, boa indicação. Vou indicar um também, então. Mas não é quadrinho. É livro. Não pode. Vem embora. Então, cara... Já falaram por aí, na verdade. A gente, acho que nunca falei. Aquela trilogia de vampiros do Del Toro, do Guilherme Del Toro, que é o Chuck Hogan, né? Saíram dois livros aqui. Saíram no Brasil também. O primeiro, acho que é... Em inglês é Day Strain. Aqui, eu acho que é Noturno. O primeiro é Noturno. E o segundo é A Queda, né? Noturno é Vampira. Depois o terceiro é... Cara, agora vai sair o terceiro. Tá prometido pra 2012, se não me engano. Gustavo é um cara que não gosta de vampiro muito. Ele fala que ele nunca viu nada legal de vampiro. Eu já vi um monte de coisa. Uma outra coisa, né? Cara, mas esses livros são muito bons, cara. Muito bons. A mitologia de vampiro deles é diferente. Eles não brilham no sol? Não brilham no sol. O pessoal mais novo falando, ouvindo agora, fala... Como assim? Não brilham no sol? Cara, é um vampiro muito antigo, filho da puta, que ele vai pros Estados Unidos e ali ele começa a dominar o mundo, sabe? Inclusive os outros vampiros, que assim, tem vampiros pelo mundo, outros. E os vampiros, mas usam a gente, subam o sangue dos seres humanos, mas eles não querem... Eles são vampiros mágicos ou vampiros tecnológicos? Não, são como mágicos. Ah, não. É, sobrenatural. Sobrenatural. É, são espíritos meio demônios que entraram nos caras. E... E os vampiros não querem dominar o mundo. Eles querem continuar o status quo. Mas esse filho da puta, particularmente, ele quer dominar, transformar, ele quer detonar o mundo, né, cara? Daí tem os heróis. Alguns vampiros acabam ajudando os heróis. Cara, mas é muito bom, cara. É muito bom. E o final desse segundo é o apocalipse, assim. Sabe? Acontece uma merda muito grande, assim. O cara tá vencendo. É o Império Contra-Ataca, sabe? Final do Império Contra-Ataca, né? Fudeu. Um dos heróis já foi pro saco mesmo. Não vai voltar. E... Meu, muito bom. Muito bom. Não consegui. Comecei a ler, não larguei, cara. Até o tempo que eu li, queria comentar faz tempo. Quem gosta de vampiro, vampiro macho, essas coisas, sabe? Não tem ninguém tirando a camisa toda hora. Mas, cara, é livro também. E, cara, é muito legal as brincadeiras, as referências do Del Toro. Um dos heróis é um cara desse... Sabe aquele filme do santo lutador? Um dos heróis é isso. É um cara que ele... Era o santo lutador. O lucha, o lucha, o lucha, que a carreira dele começou... Foi mal no México e ele foi pros Estados Unidos. E virou lavador de prato, sabe? O cara não conseguiu emprego. E daí vai lá e acaba entrando na briga e lutando com vampiros, sabe? E é um cara grandão, né, cara? Então os vampiros até tem medo. Quando aparece aquele puta cara enorme, né? Cara, bem bacana, bem bacana. Recomendo. Quem gosta de vampiro, eu sempre gostei de vampiro. É um livro que eu recomendo. Saiu no Brasil primeiro só? Saiu os dois. Saiu os dois. Saiu os dois. O primeiro é Noturno. E o segundo é A Queda. Chuck Hogan, que é o cara que escreve com ele, é o que escreveu... O livro original desse filme aí, que foi direção do Ben Affleck, de assalto aí, de Town, né? Ah, tá. É, que virou filme. Eludiaram, mas tinha aí do filme. Falaram muito bem. É, um filme... Um filme nerd, né? Por quê? É, toda vez que eu pego, assim, ultimamente um filme normal, assim, de policial, de drama, dependendo de quem são os atores e diretores, assim, você já pensa, você transforma você num filme nerd, né? Você tem o Demolidor, você tem a Estrela Safira, namorada, você tem o Hawkeye, o Gabião Negro, o Gabião Arqueiro, tem mais lá? É, eu tô tentando lembrar se tem mais, eu acho que pra ser um nerd tem que ter pelo menos cinco, pra fazer um timezinho. E tem coisa que dá pra... Pô, Black Rock Doll é completamente nerd, né? Você tem o Jedi, você tem o Assassino de Sin City, você tem o Incrível Hulk, o Legolas... É, que nem o Oscar esse ano, né? Quem ganhou o Oscar, os Oscars, esse ano? A Jane Foster como melhor atriz, Batman como melhor ator com adjuvante, né? Quem mais? Tem mais. Ah, o Gabião Arqueiro indicado, né? Também. É, cara, os caras tão bons. Cara, o pessoal fala mal do Ben Affleck, que queira, blá blá blá. Cara, já é um puta diretor. Tem uns... Vocês que eu virei de como diretor, é muito bom. Ficou bom, ficou bom. Até como ator, né? Que ele é o super-homem, ó, Hollywood Landry, gente. É bom, cara. Mas aí eu tava assistindo o filme e eu ficava cantando. E aí eu ficava cantando durante o filme aí do Ben Affleck, né? A musiquinha do Savamun, né? Por quê? E ele se julgava o demolidor. Julgava o demolidor. Caralho. O que me lembra... Aham. Que eu tenho pena dos cariocas. Por quê? Porque o Savamun não passava no Rio de Janeiro, quando a gente assistia aqui, sabia? Porque lá não tinha record. Então, em São Paulo. Record de São Paulo. É, ele não tinha, cara. Então, você falou... Uma vez eu conversei com o Carioca, e ele falou... Como que é o Savamun? Falei, como que é o Savamun, cara? Então, ele tinha... Essas coisas do Savamun, o Vildoca, sabe? Essas coisas que a gente assistia? Claro. E eles nunca viram, cara. Passava na record. Não tinha record no Rio, sabe? A partir dos anos 80. Foi dublado lá. Final dos anos 80, hein? É, gozado. Ah, não. Não é dublado lá. Só final dos anos 80. Quem tem mais coisa pra indicar? Eu. Fale. Álvaro. Pra desindicar, na verdade. Que é o Batman Anual. A nova origem do Coringa. É outra origem do Coringa. Outra origem. Apoiado. Apoiado. Pelo amor de Deus. Não comprem. Por quê? Mas sério assim, né? Que você fala... Pelo amor de Deus. Não comprem. Não, o desenho é uma abominação. Apesar de ser o Dennis Cohen, nos anos 90. Eu vi pela capa, ele estava, né? Sim, então. Porque nos anos 90, né? Ele fez algo. Questão. Questão. Eu tenho todos os números. Muito bonito. Você viu. Exatamente. Sei lá, quebrou a mão, alguma coisa assim. Ou então fez com a esquerda, não sei. Mas só o desenho que é ruim? A história, assim... Cara, quando o desenho é ruim, Você mal consegue ler direito a coisa. Não, não é assim. Na verdade, a história é pertenciosa até demais, tá? É como se o cara quisesse que esquecesse... A piada mortal. A piada mortal. Que é a definitiva, cara. Não tem como. Existe, sabe? Elementos lá da piada mortal, mas... O cara quis fazer o link do Batman. É um dos roteiristas do seriado Heroes. Ah, aquele clássico que não deu pra passar da segunda temporada. Ninguém conseguiu esse... Exatamente. Aí, esse... A história, assim... Na verdade, a ideia do cara... Eu entendi. Em que dimensão nós estamos... Isso passa o quê? Não é uma substituição. É pro universo normal? Ah, cara... Ou é outro universo? Cara, eu não sei. Ou é o 51, 52, 26... Abrindo um, parênteses... Cara, você já fez umas duas coisas diferentes depois da piada mortal... Falando do... Que lembra... No piada mortal, o Alan Murphy dá uma... Ah, que nem no filme. O Nolan... Em Nolan We Trust, ele usou isso no filme. Cada hora, o Coringa conta a origem dele de uma forma diferente no filme, no Dark Knight. No Gibi, no Piada Mortal, uma hora ele fala, né? Ah, essa é a origem que eu lembro pra mim, mas de vez em quando eu lembro ela diferente, né? De vez em quando eu lembro de um jeito, de vez em quando eu lembro do outro. Já fizeram uma história aí de um Zé Manelli escrevendo assim? Não foi o Coringa do Azarelo também que tinha a origem dele? Aquele gráfico nova? Ah, eu não sei. Eu não gosto do Azarelo. A termina que a gente cortou o Alvaro aí. Não, mas só pra falar, cara. Já fizeram umas duas ou três versões diferentes do que é a origem do Coringa, sabe? É, mas a pretensão do cara aí é de tentar, sabe, entre aspas, amarrar alguma coisa, sabe? Lembrar alguma coisa que o Alan Moore fez, né? E dar, assim, um motivo melhor o porquê do Batman tá ligado ao Coringa. Esse é o grande problema, né? O pior de tudo, ele quer sempre fazer a surpresinha no meio, meu, sabe? Não faz o quanto eu fiz. Não tem razão de nada. Ou seja, é maçante. É chato mesmo. Você leu também, Marcelo? Chato. Eu tenho que ter... Mas eu sou do cara... Se eu... Desculpa, Alvaro, eu cortei você? Não, não. Pode até falar. Pode até falar. Não, eu acho que quando o desenho não me agrada mesmo... Quando o desenho é ruim, tudo bem. Mas quando o desenho é que nem aquilo ali não dá, né? Não dá, cara. Sabe por quê? Assim, tem aqueles desenhos fraquinhos. Sei lá, os desenhos da Vértigo, que eu odeio a maioria do pessoal que desenha lá. Mas tem coisa que dá pra ler. Você fala, o desenho é tudo bem, né? Mas ele estava ruim. É, cara, rabificado, né? Rabificado. E aí, também chega aquele negócio que, quando eu vejo o final, o Coringa matando um monte de inocente, mata pra... E o Batman, novamente, tentando dar um motivo, por que que ele não esgana o filho da puta? Pra ele parar de matar o inocente. Não, eu não posso, não posso. Eu falo, caralho, chama o Frank Castle aqui que ele pode, entendeu? Eu já acabava com a questão. É claro que ele não pode, porque vai matar o Coringa. Meu Deus, aí não vai ter mais Coringa, né? Mas, porra, bicho, não dá mais. Eu não consigo ouvir mais desculpa do Batman, dizendo por que que não mata o filho da puta? Até no videogame. Tem um momento lá que ele conseguiria matar o Coringa lá do... E o Coringa já tinha matado meio milhão de pessoas dentro do Arkans, viram lá? Os médicos, os guardas com as famílias. Mas o Batman não consegue meter o Batiranga no meio da testa dele. Eu vou falar de outra coisa de gibi que eu tô cansado, mas, por favor, acabe. Então, aliás, o começo dessa história é como se fosse o começo de carreira do Batman, por sinal, tá? Ah, é, também eu não saiba isso. Não, 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 não. De novo, né? É, de novo, exatamente, né? É, porque ele vai descobrir, né? Ai, eu vou... Eu preciso de um supercomputador pra minha base caverna, porque, justamente o Gustavo falou uma vez, do Mickey, tá? Porque eu só tenho esse laptop. Ah, ou seja, atualiza. Até mesmo isso, na próxima. Ah, eu não posso usar esses... Esses apetreços aqui, porque me atrapalho. Preciso usar aqueles que são mais eficientes. E assim vai, sabe? Aí, o cara fica, sabe, querendo mostrar o Batman pensando em tudo que ele vai fazer e tal, só pra ele se tornar o cavaleiro das trevas. O Gustavo não é isso. É só contratar o novo. É, pode ser. Ele vira o cavaleiro das trevas, meu cara, sabe? E é ruim mesmo, sabe? É o que o Marcelo falou, a história do dilema do cara e tudo mais. É só ter um ruim que nem isso te dá... Não dá motivo pra nada. E outra coisa, se vocês gostam da DC, é tudo DC. Não, eu também gosto, mas não sou outra coisa assim. Mas tem uma coisa, DC pra escolher desenhar está ruim, puta que pariu, né? Não parece que é o Bred de Honra, né? Como é que fala? É, é. Não, a gente tem duas histórias, a gente pode pôr qualquer Zé Mané pra desenhar. Não parece que é de propósito, cara? É de propósito, cara. Por que que eles colocaram o Mark Bagley pra fazer a Liga da Justiça? E é o melhor desenhista, hein? Porque eu desculpe pelos outros ali do... Lembra do Luke McDonald, cara? Luke McDonald... John Bogita 9, cara! Ah, nossa! Você gosta do John Bogita 9? Aliás, ele vai voltar, viu? Aliás, ele tá no Facebook. Ele vai voltar, cara. Não, não volta não. Não, vai voltar. Não volta não. Tem uma linha nova da DC. Ah, daquela... Ah, Retro! É, é verdade. Ele, Len Wayne... Agora eu quero ver. É, mais rumo, nega que eu não queira ver. Eu gosto do Bug da 9. Eu acho legal. O Bug da 9, cara. Nossa, que divertido. O Retro pra quem... Né? Vai ter coisas dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70. 80, 80 e 90. Mas tudo, né? Fazendo nesse clima... Ah, dos anos 90, no baixo, eu abri fogo. Não é reimpressão. É um cara que eu gostava. Não é reimpressão. Histórias novas, mas com aquele estilo e com o pessoal velho. Ah, é legal a ideia. É uma ideia bacana. É, mas só que é o seguinte, né? Eu lembro daquela época de John Birney, Jorge Pérez, essas coisas boas, né? Não é... Eles não vão estar aí, né? Quer dizer, o bom John Birney. É, John Birney morreu, né? John Birney, não é que a gente quer isso, mas a gente chama de Birney. É, Birney, é, desculpa. Podia colocar aquele tal Castilho, só com aquele desenhista aí que ele estava imitando. Ah, é, né? Ele mudou no meio. Ah, também. Não, mas esse... Bate manual... Ah, bom, você vê. Aquele... O cara que está desenhando a Sociedade da Justiça, o especial... Ah, o Jesus Merino. Pô, desenha direitinho. O Jesus Merino. O cara, é, acho que na lista do Cássio Pacheco, tá? Mas dá para acompanhar direitinho, tudo certinho. Mas não é nada especial, certo? Agora você pega um X-Men, o X-Men Extra aí, o último que saiu, eu... Pô, o desenho está bonito, 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 pode ser os estilos legais, entendeu? A história pode não valer uma napa em algumas coisas, mas pelo menos o desenho está acompanhando ali para a cara. Poxa, tem uma coisa... Agora que você fala, eu vou comentar isso. E olha que as histórias estão legais. Eu compro gibis, do que eu compro a Panini, eu compro mais DC mesmo, se eu gosto mais da DC. Mas eventualmente eu compro uma coisinha outra da Marvel também. Mas não é tão pouco assim quanto eu gostaria, aliás. Eu não sei o que eles fazem de colorido na Marvel, porque o colorido da Marvel é diferente do colorido da DC. O colorido da Marvel, nesse papel da Panini, fica tão escuro, cara. Fica muito mais escuro que os da DC. Pode pegar qualquer um e comparar? Não, mas... Esses aí da DC aí que andei lendo ultimamente, meu... Esse X-Man extra, que tem a primeira história do X-Force, que acho que era meio pintada, com esse papel brilhante, e saiu no fosco, cara. E é tudo... Meu, passa assim num universo de vampiro, tudo preso, cara. Tudo negócio do planeta, só lá, os zumbis, que não dava pra ver nada, cara. Como é que a história da lanterna verde, da tropa dos lanternas verdes, que é tudo no espaço, aquela... Também, puta, fica tudo escuro, tudo chapado, tudo... Cara, é, é, é... Mas eu sinto mais problema nos da Marvel, cara. Acho que os da Marvel precisam ser mais escuros, não sei se a gráfica carrega. Eles pagam mais, a gráfica usa mais cinta, eu não sei o que que é aqui na... Não. Cara... Eu ia discordar da review do Álvaro sobre o Homem-Aranha, a Teia do Aranha, esse último Teia. Ah, que saiu lá no Criticado aqui. A gente nem lembra os números direito, mas é o último Teia, né? Eu sei, eu sei. Ah, cara, eu não gostei... O Bob Gale, que escreve a primeira história, que é a maior, essa que você conversou das meninas lá, não é o Bob Gale, que é o escritor do Diogo do Futuro? É. É o mesmo? É. Ok. Sabe a impressão que eu tive, no começo, até gostei das piadinhas do Homem-Aranha. Me lembrava daquelas histórias feitas pra jornal do Homem-Aranha, onde só tem... Que nem o seriado de TV, onde o Aranha se existe num mundo onde não tem vilões. Que nem o seriado de luta contra a ninja, luta contra a... Porque eles fizeram os gibis desse jeito, onde o Aranha só existe ele de especial no universo. Ele, com bandido... Às vezes ele tem um vilão, mas é um vilão meia boca e plausível. Sabe o que eu quero dizer? Sim, mas isso é bem fintilzão mesmo, né, o que você está falando. Não, não, não. Ele era normal, com textos normais, mas não era assim pra criança. Mas ele vivia nesse universo e era tão chato, porque só existia o Aranha. Eu comecei ali, quando eu cheguei no momento das meninas lá, e da Paris Hilton, todo o que você está falando, era legal. Mas, cara, começou a blá, 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 blá. Meu, não vai ter tanto texto assim na puta que pariu, não acontecia nada, cara. Sim. E o resto da edição, tá manheca, hein. Você gostou de mais alguma coisa lá? Não, eu gostei das partes engraçadas. Não, 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 das outras histórias que tinham depois? Não, não, não. Não, não, não. Parece coisa da DC. Só tinha desenho pior um do outro, da Aranha, cara. Também não é assim, hein. Tem historinhas engraçadas lá no meio, que eu gostei. Agora, as outras eu achei terríveis, cara. Cara, como eu trabalho com quadrinhos, eu fico meio me sentindo assim, meio sem grato de falar umas coisas, quando dá opinião, parece que você está... Cara, o ST do Aranha é muito ruim, cara. Eu parei no segundo, eu... Nossa, eu falei, não, não compro mais isso aqui não, cara. Eu me senti lesado. Não, não dá para recomendar. Sei lá, cara. Ainda mais esse preço. Ah, não, cara. Agora, sabe o Aranha, esse que eu faço... Qual que é o número aí? 113, acho. 113? Esse é do Dan Slott, que está fazendo o maior sucesso com o Aranha, cara. Pô, eu adorei o desenho desse cara. Esse cara parece um Tinsale, sabe, um pouquinho menos caricaturado. A edição inteira é deles, entendeu? E é bonitinho as histórias, cara. Está bem feitinho, está... Eu estava lendo o nome Aranha, eu meio que parei um pouco, porque eu achei que estava ficando muito igual, assim, porque eu não estava andando, assim, daí eu dei uma parada. Eu não sei se é um título que você também lê de uma vez só, entendeu? Você tem que dar uma paradinha. É, mas eu falo, depois eu volto, depois de um tempo, essas coisas. Marcos Martins. Ah, esse cara é bom. Esse cara é que fez a Batgirl no 1 e o Robin no 1. Mas todo mundo está falando bem também do Dan Slott. Ah, mas o Dan Slott é muito bom, cara. Ah, não. Ele é divertido pra caramba, que chora. Cara, já que você não falou de Homem-Aranha, eu vou falar de um troço também. Comprei aquele, faz tempo que saiu já a verdade, que eu li recente, aquele da série da Panini, que eles lançaram uns capa-duas, um preço bacana, né, aquele do Magneto. Peguei aquele Mythos Marvel e li. Ah, tá, tá. Cara, daí, assim, reconta as origens de alguns dos personagens mais importantes da Marvel, né, escrito pelo Paul Jenkins, cara, legal, assim, de vez em quando ele é bem competente, de vez em quando nem tanto. E daí tem lá, novamente a origem dos X-Men, é o primeiro número da revista contado de uma outra, assim, por uma visão, ele dá uma mexida na história, aqueles reticons, né, por uns detalhes a mais, umas coisas legais. Então tem Homem-Aranha, tem X-Men. Hulk, o Hulk, Capitão América, e eu acho que era porque, de vez em época do filme, tem o motoqueiro fantasma lá também, né. Cara, então, assim, algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, mas o Capitão América foi o que eu achei mais legal, mais sério, assim, sabe, mais bacana, e contando a origem de novo. Inclusive tem nazistas, né, o que não vai ter no filme, quem tava falando, não tem não é a Hidra, ele tem feito nazistas, né. E a última história que fecha, né, a audição com chave de ouro, é a do Homem-Aranha. Daí o cara pôs uns detalhezinhos. Cara, na metade eu me toquei numa coisa. Eu não aguento mais ler a origem do Homem-Aranha, cara. Quantas vezes a gente já leu, quantas vezes a Marvel já relançou de um outro jeito a origem do Aranha. Cara, insuportável, cara. Não aguento mais ler. Vem as minhas criancinhas. Cara, eu já não gosto dos filmes de super-herói, já começa por aí, cara. Que eu já começo, certo? Cara, é o filme? Que é origem, cara. É o desenho? Cada desenho novo tem a origem? Pega o Homem-Aranha. A cada ano eles relançam uma edição especial contando com uma coisa que ninguém sabia da origem do Homem-Aranha. Sabe, ah, que é a aranha que mordeu ele e não tinha isso o papo, assim, ah. Céssia, que ela perdeu um acidente com a criança. Cara, não aguento mais a origem do Homem-Aranha, cara. Ok, tem aí também a origem do Homem-Aranha de novo. Não, não, não. Strazisky até que eu gostei, cara. Do Strazisky? Strazisky, aquela origem de que a aranha era um espírito, um totem para dar o poder para ele. Ele leu muito o monstro do pântano. Na verdade, ela ia morder o aranha de qualquer jeito para passar o poder. Ela morreu por causa da radioatividade, entendeu? Não era porque a radioatividade transformou ela. Ele era o escolhido para herói. Não, mas a ideia era legal porque ele juntava... Por que o aranha enfrentava tantos outros vilões que eram bichos, entendeu? Era o escorpião, o abutre, o rino, sabe? Então, todos eles eram sótens de criaturas. Caralho, a gente tem que dizer que... Doutor Oquitopos. Quando você fala, parece legal. Quando você lê, você fala... Não, mas no começo estava legal. Depois ele pôs lá o cara que matava os totens, aí o Homem Elevante... Tem que falar na Gwen Stacy dado para o Norman Osborn, né? É, mas eu não cheguei lá. Eu só estou falando desse começo aqui. Meu, essa sequência do aranha é uma coisa tão linda que eu acho que em quadrinhos... Só em quadrinhos você pode fazer um negócio desse, sabe? E o pessoal não faz mais. Olha como é lindo isso, cara. E você compra o Homem Aranha, mas você está se referindo às páginas 10 e 11... É, olha isso. Do número 113, né? Isso aí me lembra... O programa de rádio sobre quadrinhos. Frank Miller. Isso me lembra... Não só Frank Miller, mas me lembra o John Byrne, cara. É. Do Punho de Ferro. O cara está fazendo uma sequência toda em ação em um quadrinho só. Ele está acabando com todo mundo. Ele aparece em... Ah, é. Esse cara é bom, né? Tem que fazer um link para essa imagem, entendeu? Pô, é isso que tem que mostrar nos quadrinhos. Vai ficar encebando com... Sim, exatamente. Deixa eu mostrar para o Gustavo. Está na hora de voltar, né? Está na hora de voltar, né? A organiza é cheia de quebra-pau, viu? Ah, cara. Eu vou pegar o Liga da Justiça, a organização perdida, porque... Olha, vai estar aqui na revista da Liga da Justiça. Vê eles venderem solto. Eu vou ter que... Agora... Vai ter que comprar aquela... Vou mudar aquela revista, hein? 14,90. Ah. Ó. Por isso que é só... Homem-Aranha tem esse três. Para vender. Olha como fui, cara. O Aranha quebrando o pau, cara. Está vindo. Vem as cores mesmo. Cara, coisa. Ele te dando... Viu, leitores? Olha que lindo, leitores. Estou ouvindo, né? Olha que lindo. Olha que lindo, ouvinte. Então, mas... Olha que lindo. Que belo. Ah, mas vocês viram aí que parece que... Como é que desenharam? Vai ter origem desse novo... Que não vai ter? É. Ah, pô. Como é que eu vou entender? Como é que ele se transformou, então, né? Ou vai ter, não sei. Cara, falando em filme de super-herói... O Álvaro estava comentando aqui, espantado, né? É. Cara, com orçamento dos Vingadores, o filme, 170 milhões, né? Micharia? Aí é. Aí, o outro também, né, cara? Aí, o Alvaro, mas só 170 milhões? Eu falei, caraca, cara. O Joshua não deve estar dormindo, bicho. 170 milhões não paga nem o salário de todo mundo que está ali. Não paga o do... Do Dolly Jr. Cara, mas 170 milhões? Mas sabe por quê? Ele vai filmar tudo naquele lote da Buffy. Ah, não sei o que é isso. Cara, quanto custou lá o Serenite, o filme lá? Deve ter sido a coisa mais cara que ele já fez, às vezes, que custou 20 milhões. E vai, até que é legal o visual e tudo, sabe? O Thor custa 150? Como é que o Vingadores vai custar só 170? Eu não sei, cara. Se ele vai... O Hulk vai ter desenho animado. Não, mas é o que você falou. O cara vai economizar em cenário. Eles vão ficar conversando. Não, apareceu umas fotos aí de onde vai ser filmado. Eles vão ficar batendo papo, cara. Eles vão ficar agora. Vamos fazer um podcast? O Thor, o Hulk... É o QG dos Vingadores. Só que tem um problema... A mansão dos Vingadores. É a mansão dos Vingadores. Não fica lá na mansão tomando chá lá. E o pior é que o Hulk não faz... Como é o Hulk do cinema, que o pessoal gosta tanto, né? O Hulk só vai ficar... Ele falou no final do filme. Para economizar dinheiro, ele não vai virar o Hulk. Ele vai fazer aquela luta dele para não se transformar. Ele vai ficar a ver. Ele diz, calma, calma, calma. Aí dá até calminho. Ele não vai se transformar em Hulk. O Thor dá uma martelada. Ou ele se transforma. Ou ele se transforma. Ou ele se transforma o screen, né? Tris pateta. Firmou o Capitão América na mesa. Dá o close. Ô Hulk, faz quebrar as coisas aí. É, é. A câmera não vai mostrar. Vídeo, nós ficamos só vendo de binóculo, né? De lá longe. Ele está destruindo tudo. Daí foi o cara... Está tudo ferrindo. Está longe, né? Não dá para ver direito daí. Tem umas maquetes. Uma maquetezinha. Cara, esse vai ser o Break or Make, né? Esse filme vai ser, cara. É o seguinte. Se o John filmar... Cara, em Nolan e Trust, beleza. Mas em Jaws e Trust, I Trust pelo menos. É. Cara, nunca me deixou na mão porque eu não assistia Dollhouse também. Que eu evitei. Mas, cara, eu não... Cadê o Cavador? Está aqui. Ah. Eu também, se fazer merda de ozoada, pode fugir do país. Ah, acabou. Pode vir trabalhar aqui no Brasil, fazer novela da Globo, que não vai mais ter nada para ele fazer, né, cara? Cara, eu ainda acho que ele vai pular fora no último segundo, cara. Você acha? Mas você está filmando. Vai pular no último segundo. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Aí vão ter que pôr, como é que é aquele diretor aqui? O John Smith lá. O John Smith lá. O John Smith lá. É, não. O Smite lá. O Alan Smith. O Alan Smith, sim. Eu acho que é o Smite a pronúncia. Porque é o Calduitinho. É, vamos lá. Ele vai assinar, sim. É, espera que tenha isso. O Alan Smith, perdoe-me. Porque é o cara, quem não sabe, né? Talvez que um cara está descontente com o serviço dele, como saiu na tela, ele assina como o Alan Smith, seja roteirista, seja diretor, né, cara? Ah, eu não sei se eu vou contar isso direitinho, mas tem um site, o Penny Arcade, que faz um tirazinhas, normalmente de videogame, né? Aí os dois personagens, tem o cara que desenha, que é o mais retardado, que é o que gosta das coisas mais de ação e tranqueira, e o outro mais cerebral, que é o que escreve a história e ele faz os dois personagens. Aí o moleque, o desenhista, tá lá, não, eu tô juntando os pessoal, os amigos, pra gente assistir o Prist, o padre, sabe aquele do? Sei. Que tá pra caçador de vampiro, né? Com o Paul Bethany. Com o Paul Bethany, o Prist, né? Tô juntando um pessoal, uns caras, uns guys, né, assim, pra assistir uma noite de coisa, né? Aí, olha, sobre o que que é, né, o cerebral? Ah, é sobre, é um western ficção científica, pós-apocalíptico, que tem um bando de padre católico que luta contra vampiro, né? Ah, é o que que dirige? Aí o cara, quem dirige, ah, é o John, eu tô porco me ligando, caralho, entendeu? Porque tem uma bíblia que solta um monte de crucifixo que vira shuriken. Aí o cara, pô, que nome longo, é, ele é alemão. Mas você tem que dizer o quê? Foda-se diretor também? Foda-se, não. I don't give a John, I don't give a fuck, porra, né? Porra, mas é verdade, né, cara? Você tá falando, um dia pros caras saírem, a gente vai assistir. Porra, né? Não tá dirigindo? Aquele dirigindo, né, cara? Ficção de... Pior que a pessoa já tá descendo um cacete, né? Um filme, né? Aqueles que lá, a revista que você gosta, lá, Total Film, né? Inglês, não é? É, mas não gosto tanto dela. Não é, não? Não gosto de ser feito da Empire. Ah, meia dúzia já assistiram, já estão descendo o pau, não sei lá se tem a ver alguma coisa, né, mas... Mas eram os caras nerds, eu acho. Ficaram animados mesmo com a entrega disso? Ah, sinceramente, é um que... Não, não sei se são todos bons. Você tirou a entrega do Conan? Ah, o Conan do Caíbe? O Conan do Caíbe? Ah, Deus do Anéis, né? O cara falou pra mim, falou, ó, a gente, é a entrega do Conan do Caíbe. Cara, mas por que ele tem o olho pintado? Cara, ele é Conan, o Bárbaro Emo. Sabe o que você vai fazer? Você patenteia isso, tá? O quê? Porque o Benê ontem me falou umas dez vezes essa mesma frase. Por isso é que ele tava contando pra dez pessoas diferentes. O Conan do Caíbe? O Conan do Caíbe. É o que eu falei. É, o Conan do Caíbe. Eu falei, tá bom, Benê, eu entendi. Mas o Conan do Caíbe. Eu falei, tá bom, vamos pôr, né? Alguém ficou animado. Eu gostei. Ah. Eu gostei. Você gostou quando ele lança uma espada e ele faz assim com algo escuro? Gostei. Ah, gostei. 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 Meu, vocês estavam baixando tanto nível. Depois que saiu aquele trailer da fumacinha... Fumacinha? Você não viu o primeiro trailer da fumacinha? Que sabe uma fumacinha, parece só uma fumacinha. Eu tinha impressão que o filme era uma bosta, tipo o Escorpião Rei, de produção. Escorpião Rei 2. O que é que passou na TV com ele mais novo, né? Que é pra vídeo, né? Né? Esse nível... Porque não é possível que os caras estão escondendo as cenas. Aí na hora que o trailer aparece e você tem... Pô, tem uns shots legais de... Sei lá, Quilônia, Ciméria. Sei lá o que eles estão mostrando. O visual do pessoal tá legal. Malibu, Bits. Ah, não. Vocês são muito... Carnaval de bordo. A minha única pena disso daí é que deve ser PG-13. Ah, só? Só deve ser PG-13. Eu fui no site do Ratings lá e não... Vai ter... Pelo menos o filme promete ter uma putariazinha lá no trailer. Não. Eu acho que não vai ser. Será que é PG-13? Não, é assim. É assim. Não tá dito ainda qual é. Nem no Ratings lá. Todas as duas. Ou vai sair um trailer... Aquele headband. Com as cenas podreira. E aí pode levantar o pessoal outra vez. Ou é PG-13 mesmo que nem o Priest. Apesar de não devia ser, mano. Cara, e o trailer do... E o trailer do novo Três Mosqueteiros? É rico, né? Não, porque esse é o Mosqueteiro do Caíbe mesmo, né? Aí sim. Mas, cara... Três Mosqueteiros, se você não fizer algo assim, você desistiria. Porque o povo já encheu o saco, né? Isso é a maior coisa que a gente tava falando daquela vez. Robin Hood. Todos esses clássicos que a pessoa já fez milhões de vezes. Pra mim, Três Mosqueteiros não podia fazer mais, nunca mais. Lembra daquele filme com o Clive Owen? O Shooting Up, com a Mugden Cabellucci? Ah, sim, sim. Mandabala. Mandabala. Então, o primeiro trailer que saiu desse... Era assim, babaca, sabe? Porque eu não tinha nada. Eu não entendia nada. O quanto era legal. Mas eu não tinha que isso. O vizinho? Não, ok. O vizinho mandou aquela boca, né? Aí, depois saiu um Red Band depois, né? Do trailer, mostrando as cenas mesmo. A bala pegando, a cabeça explodindo. Sei lá se o filme melhorou por causa disso ou não. Mas teve dois. Foi legal. Teve dois. Você achava que podia ser PG-13 e não foi. Então, eu espero que o Conan aconteça a mesma coisa. Se não acontecer, espero que pelo menos seja tão divertido quanto um filme da Múmia. Ou do Teatro do Caribe. Ou pelo menos que seja igual o Salomão Kenny, né? Que ninguém esperava nada. Né? Por que não? Cara, o Múmia só gosta dos primeiros e do segundo. Não, o diretor é ruim, hein? O que que ele fez? O Marcos Nistel. Remake do Massacre da Serra Elétrica. Remake do Sexta-feira 13. Ele fez o Desbravadores. Aquele do Índio contra Vicky. Que é um visual legal aquilo lá. Teve uns momentos também de arrancar o olho. Lá o cara lutando com espada lá. O remake que ele fez, The Urca, é bem ruim. Não, não, são. São, são verdade. Eu acredito em você. Mas esse do Vikings, o visual dos Vikings era coisa do Conan. Por isso que o pessoal foi atrás deles, tá? Porque eles pôs uns... Uns caras grandes, bicho. Puseram aquelas... É uma coisa de Thor. Então você tem um visual... Pô, bonito. E o... Como é que é o nome do... É que foi o Senhor dos Anéis, ele tá em todos os filmes. Agora ele tá no Priest, ele tá no Star Trek. Ou o Bones do Star Trek. Como é que é o nome do ator? Ah, o Juiz Dread de novo. O Juiz Dread de novo. Ele tá em todos. Ele tá mais nerd do que... Ele tá em todos, cara. O Carurban. O Carurban. Exatamente. O Carurban. Ele é o índio. O cara faz tudo, né? O cara é índio, assassino, ET, vampiro. Médico. Juiz. Cara, a gente da CIA. Ele tá no filme do Doom. Tá no Doom. Ele é um herói, né? No Doom. É um herói, é. Não, ele caça o Bruce Willis lá no Red. Não, é verdade. Ele tá em todas. Ele tenta matar o Matt Damon no Jason Bourne. Bourne. Não, ele tá precisando de uma grana mesmo, né? É o novo Michael Caine. Nossa senhora. Ele é um dos vampiros... Não, ele faz muito mais que o Orlando Bloom. Ele é... Do Priest, ele é um dos vampiros. É um dos vampiros. Isso, é verdade, cara. O Samuel Jackson tá preocupado já. Tá perdendo o papel, tu, cara. É, cara. Esse é outro, né? Esse é o Nicolas Cage também, né? O Nicolas Cage é Deus, né? Nossa senhora. O Nicolas Cage deu uma paradinha aí. É, prenderam ele. Prenderam ele pra fazer filme ruim. Que nada, cara. Ele terminou o Botoqueiro Fantasma. Ele já tá num outro de filme de ação. Caralho. Já tá, cara. Não para, bicho. Ah, não para, cara. Eu não sei o que ele... Então eu não pedi mesmo. Se ele parar, ele cai. Tem que continuar aproveitando enquanto tá. Tem que pagar as dívidas dele. Doze ex-mulher, né? Porque ele deve pagar de pensão alimentícia. Nossa senhora. Eu sei como não engataram já o outro do... É? Do... Do Indiana Jones Cover lá, né? Eu tô achando. É o texto do... É o que mais... Deve estar escrevendo o roteiro. Porque até tem gancho, né? Não sei... Você assistiu? O primeiro, o segundo, nenhum dos dois. Já assisti, mas não sou. O segundo tem gancho lá. Meio que o presidente passa uma missão pra ele. E falava, mas você vê isso só no terceiro filme, né? O cara fala, peraí. Ah, eu tô esperando aí a deixa. O primeiro eu gosto até. Eu advertei os dois. Eu não esperava que eu ia gostar nem fazendo. A esposa que pegou, eu falei, moleque, tá a esquina inteira. Eu tô assistindo, eu tô assistindo. Eu tô assistindo. Não tá doendo, não tá doendo. Não é o Wolverine, né? Hã? Não é o Wolverine, né? Nossa Senhora... É... A gente sempre bota nos assuntos, cara. Mas que não... Fica, calma. Fica, calma. Fica, calma. Ah, cara. Tá saindo um monte de trailer, um monte de notícias de personagem. Eu tô... Esse aí, eu acho que... Esse aí, pra mim... Assim, diferente do Lanterna, que eu, né? Eu olho e falo, não tô gostando de nada do que eu tô vendo. Esse aí, cara, tá de um jeito que pode ir pra qualquer lado. Ou pode ser um filminho legal, ou pode ser uma chunga, cara. É... Tá equilibrado ali as coisas, sabe? A outra vez eu falo, o que que é isso? Vou se falar. Até que isso daí... Não, eu acho que vai pra algum lugar, é o caso do diretor, cara. É... É... É mesmo, cara. Mas tem que ir, mas ao mesmo tempo, o filme da Fox. Exatamente o que eu pensei. E aí, que tem a... Que ela tem o toque de vida de merda, né? É, gente. O toque de merda, né? Merda. É, cara. Então, vamos saber quando... É que o roteirista é... Ele é o roteirista e a minha... Aquela Jane Codin, acho que é isso o nome. Que é a roteirista do que que é, também. Isso é um dos filmes legais, esse cara. Então, você tenta dar o benefício da dúvida, né? Mas é meio assustador mesmo. Lembrei um negócio legal do X-Men. Fala você primeiro. Não. Não ia falar nada? Não. É. Estou acordando. No X-Men Extra, nesse último que saiu, a última história é do Warren Ellis e com o desenho... Como é que é o cara que imita o Jorge Pérez? Ah, o Fio G-Man. Fio G-Man. Ah, é? É. Ah, que... É o X-Men. É o X-Men, né? Isso, isso. E é legal quando você não lê muito tempo o X-Men, né? Porque você cai no meio do... Está uma zona tão grande, tem tanta coisa acontecendo. É divertido, cara. Foi para entender. É, é entender. Porque você pegar uma mitologia no meio do caminho e dizer, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Acho que o problema é você acompanhar até chegar lá, porque demora. Mas quando você cai no meio do paraquedro, é muito bom. Bicho, eles tinham acabado de ser atacado na coisa por um sentinela biológico. Criou Transformer lá dentro, um tipo de Terminator, né? Aí tinham derrotado. Aí o inimigo mandou uma outra criatura maior, meu. Clonou a Caracoa. Lembra da Ilha Viva, meu? Não, não. Não, não. Não, não. Clonou a Caracoa. Bicho, vou ter gente tabulhado. Puta monstro. Meu, vai o ciclo, sobe todo mundo, né? Sobe todo mundo para parar o bicho. Aí o ciclo, meu, estou cansado. Entendeu? Estou cansado nessas brigas que se arrastam, né? Sai todo mundo. Bicho, ele solta. Ele solta o raio. Tipo assim, eu vou me soltar hoje, entendeu? Ele divide a Caracoa na metade. Entendeu? Aí o Wolverine que está atrás dele fala, é um mundo ruim mesmo esse, né? Quando alguém põe uma bomba atômica na cabeça de um cara que nem você, né? Cara, a primeira hora que eu gosto, eu sempre gostei do ciclo, eu acho que, sabe? Ele está macho para caraco. É que sempre tem um personagem, assim, seja de bico, talvez de grupo, você se identifica mais com algum, né? Eu sempre me identificava mais com o ciclo, porque era o cara, tentava ser o bacano, certinho, né? Então não dá um Wolverine, eu sei. Cara, graças ao Senhor de Azul, quando pegou, foi ele que transformou, cara, no Asconichin aí. O Asconichin aí foi ele que falou, cara, transformou o ciclo em mágico. Quando eles estão lá no espaço, uma hora lá, que fodeu, não tem mais jeito, o ciclo precisa, bom, só comigo, né? Cara, ele está macho. Está macho. E o Wolverine pegou esse batom e você está correndo com ele, cara. Aí eles pegam lá, aí o bicho cai metade morto em cima do cesto do sentinela biológico. Aí eles falam que os caras que criaram eles, se mandaram o Cracoa para pegar o sentinela, eles vão mandar alguém para pegar o Cracoa. Entendeu? Então, imagina, aí desce uma nave, tipo, Dependency Day e pega os dois, né? Aí eles estão com aquela navinha dele lá, o Blackbird, número X, vírgula, qualquer coisa, né? Sem arma nenhuma. Temos que entrar nessa bosta, né? Dão meia volta e falam, Wolverine, salta aí e abre. Eu falo, rapaz, eu sou sempre o abridor de lato humano, né? É, você mesmo. Aí o cara solta, solta aí, abre um buraco e aí solta uma outra personagem que chama Armadura, agora é uma menina nova que faz uma energia igual, tá? Ela lembra o Shade, o Shade imenso, tá? Acho que isso é do tempo do Morson. É? O tempo surgiu do Morson. Do Morson. E aí, por exemplo, eles entram lá na nave, eles descobrem vários segredos lá do outro bicho que tá conectado com a nave, etc, tal, mas eu não vou estragá-lo. Mas é uma história completa? Não é. Isso que me mata, cara. Eu sei que é complicado, né, cara? Nessas edições de 1490 da Panini, puta, cara, eles tinham que tentar ao máximo fazer umas coisas fechadas, cara. Não é só ela, são quatro títulos diferentes. Ele tem X-Force que não termina, tem Novo Mutante que não termina. Isso que me mata. Tem a Sony X-Mac que não termina. Parece uma coisa interessante, mas aí você abre pra foliagem, você vê. Primeira história é parte 3 de 7. Eu sei. É 4 de 12. É 1 de 15. Cara, como é que você vai, sabe? Você não pega nada do começo, você não pega nada acabando, você não pega tudo no meio. Não dá vontade, cara. Eu sei que não é fácil. Os caras têm que manter, têm que publicar os títulos. Não é fácil coordenar tudo pra só. Aqui só vai ter história fechadinha, aqui também. Mas, cara, eu compraria muito mais coisas, sabe? Mas é mais ou menos o que aconteceu com esse Homem-Aranha aí, do que eu te falei, o 103 aí, que é do Dan Slott, essa história. Tem quatro números do Aranha ali. Eles fecharam a história inteirinha ali, o arco, o mistério. Entendeu? Pô, foi legal. Uma revista simples de 6,50. Mas eu entendo com você e concordo plenamente nisso daí. Eu queria até que tivesse quatro revistas com todos os quatro... Não, Mito, tem uma história do Cable nesse X-Men, essa que é uma bosta. Mas essa é do Astone e X-Men, que, aliás, é desenhada por quem? Benjamin Cohen. Ah, é o Ben. E tá? Ah, maravilha. Tá matando sua pau, né? Nossa. Agora, o... Ah, explicando. Ah, não. Eu tenho esse problema. Não, fala. Então, mas o... Pô, essa é do Astone e X-Men. Tava lindo o desenho, a história tava legal. A do Novos Voltantes, que eu nunca gostei dos Novos Voltantes. Eu nunca achei que ia dar uma napa. Porque voltou os originais todos, né? Pô, o desenho tá bonito. A história tá legal. Pô, tem uma parte de diálogo, que é só com a Rainha Branca e a Eliana Rasputin. Lá, a irmã do Colossus, que voltou. Ela explicando que ela não é a... Ela não tem mais a alma. Na verdade, ela é filha do Belasco. Que é o demônio. Que é o demônio. Que ela saiu lá do limbo. Então, só conversa de uma a outra, tentando explicar quem ela é, qual a criatura que ela é. E que ela não se importa com os X-Men, com os Novos Voltantes, porra nenhuma. Que ela tá perto de outra coisa. E que tá acompanhando eles pra eles ajudarem ela a chegar no lugar. O Diálogo Bell, eu preciso ver quem foi que escreveu. Mas não é ninguém famoso da minha época. Não é isso? Mas afiado. Não é para mim, né, Jack Kirby? É, afiado. Afiado. A conversa é ideia. E a primeira história, que é da X-Force... Cara, não sei nem se é bem escrita ou bem desenhada. É bonito mesmo pintar. Mas é muito maluco. Eu já gamei no prólogo. Entendeu? É um cara do futuro que vem com um vírus tecno-orgânico. Que é pego pela Selene, que é do Hellfire Club. Que ela é meio vampira pra trazer uma deusa. Se depois que ela cortar não sei quem lá e fazer um sacrifício... Ela transformou todos os mutantes de genocha que morreram em zumbis. Com esse vírus. Que veio do futuro. Aí se transformou... O lugar não se chama mais genocha. É necrocha. Ah, é isso. É. E ao mesmo tempo, a Hany... Lembra aquela mina que vira lobisomem? Ela vai ter um filho de um lasgardiano... Na época que eles estiverem em Asgard. E como o bebê é muito forte... Pode explodir o boteiro dela... Tem que fazer umas mágicas pra segurar a barra. E ela virou uma asgardiana. Isso é do tempo do Asgardian Wars. Acho que sim. 1987. Ela tá grávida ainda? Ah, não, não. Não sei. Agora que ela engravidou. Ah. Mas eu morava lá. Sei lá. Ah. Ah. Mas cara, você lê um prólogo desse... Como é que você não pode gostar dessas coisas? Já que o pop exibir, assim... Exibir da Marvel... Inclusive o Gustavo tá até dormindo... Gustavo, agora... Fala vocês da Marvel. Não, cara. Uma coisa da Marvel que eu tô lendo e tô gostando. Eu não quero saber o final que você já sabe, Marcelo. Oh, é o cerco. O cerco tá bom. Ali o segundo. Ali o 0, 1 e o 2, né? O Beninho não tá gostando. Cara, ele é um... Ele é um ursinho. Ele também é careca. Cara, o final... Assim, eu não sei o que aconteceu, mas aquele finalzinho do 2... Eu já tava gostando. Aquele finalzinho do 2, quando tava o Osborn, deram um pau no Thor, daí o Capitão América falou, não, galera, vamos lá, né? Cara, final do 2, você viu? Aí o cara fala, não sei quem, acho que eu... Não sei qual dos acércitos lá do Osborn, ele fala, olha pra trás. Só mostra o Osborn me olhando. Refletido na armadura, o escudo vem chegando, cara, do Capitão, e acaba. Eu falei, ai, cara. Eu quase mexi. Fale, cara. Aliás, e sabe o que é legal? É uma série da Marvel que você comprando só o cerco, você entende. Não é que nem o Guerra de Invasão Secreta, Invasão Secreta, não é que era a Invasão? Dos Skrulls? Dos Skrulls, né? Cara, você tem que, pra entender o que tá acontecendo, você tem que parar ali, ler mais 3, 4 títulos, voltar, porque tinha acontecido um monte de coisa que já continuava dos outros títulos. Esse não. Se você ler umas coisas fora, beleza, tem mais uns detalhezinhos. Mas você não precisa, pra entender o cerco, você pode ler só o cerco, cara. Tá bem legal. O Reino Sombrio também, eu li o último que saiu. Reinaldo. Reinaldo. Sombrio. Sombrio. É, ele tá. Que desenho lindo, né, cara? Um braço. Ele tá fudido demais, cara. Que bonito. Você contava pelo negócio do Bulsai, eu achei fantástico, né? Porque ele pegou o Bulsai comendo lá a Pedra da Lua. Que é o que se faz passar de... É perfeito. O poder do Bulsai é perfeito pra ele ganhar todas essas mulheres, né, cara? Ele assenta no alvo. Ele não tem como errar, cara. A mulherada vai enganar. Ele vai no ponto de... Cara, Bulsai, Bulsai... Ele tá aqui, mano. Filha da puta. Não, tá legal, cara. Eu quero... Bom, eu tô torcendo. Mas esse é um que eu vou parar também. Eu tô esperando acabar o cerco. A desgraça que vai acontecer com o Norman Osborn. Eu vou parar de ler também. Alguém sabe me contar spoiler? Mais spoiler. Exatamente como é que o Capitão América volta. Alguém já leu? Sim. Porque é o seguinte. Nas histórias do Thor, que eu li que eu gostei muito... O Trevor, o Trevor, olha... A história do Thor, o Trevor, o Trevor, o Trevor, o Trevor, o Trevor, o Trevor... Tá morto mesmo. E aparece o espírito do Capitão. Lá, meio tenebroso. Isso também. Então, quer dizer... E aí? Lembra quando o Nick Fury morreu? Que o Wolverine foi lá também? Cheirou o corpo. Aí ele mesmo tá morto. Ele era um robô depois? Cara, é Marvel. Você não quer lógica mesmo, né? É um robô? Não, não, não. Quando o Nick Fury morreu, era um robô. O Wolverine foi lá, cheirou e falou... Não, é ele mesmo. Era um robô bem cheiroso. Mas aí, o Capitão? O Capitão, a arma que usaram pra matar ele... Lembra que foi o Sharon Carter que se matou hipnotizado, né? A arma não era bem uma arma. Era um troço que mandou ele pro passado. Mas aí é o Batman, porra. Também, cara. Igualzinho, cara. Sério? Igualzinho, cara. Não, cara. O Batman e o Capitão morreram quase na mesma época. Voltaram quase na mesma época. E o Grant Morrison fez ele vir do passado, né? Pra chegar em dólar. E o Capitão também. Até a minissérie lá, o Capitão American Reborn. Ele, em várias épocas, vindo... Sabe? Do passado, até chegar na época dele. E o espírito que o Thor veio, o espírito de porco. Esse eu não sei o que eu falei. O Thor deve ter fumado, não. Bicho. Esse cachinho. Sabe o que eu... Era um robô. Cara, eu adoro a marca. Eu adoro. É. Um espírito robô, né? Essa forma é impossível. Pode ser. Mas ele estava... Mas vai ver, vai. Ele estava morto, mas não estava. Entendeu? É. É a Marvel. Não é a Marvel. Deixa eu também fazer um monte de cagada dessa. Então vamos deixar no mundo de desespero. Mas assim, o que eu não gosto da Marvel é essa maneira dela copiar, cara. Quando não precisa, cara. Você sabe que esse Fear Itself, essa nova saga do Coen... É que vai chamar o Coen na Mão, né? É. Piscando. Ou piscando. Ele vai chamar o Coen na Mão, fala. O Fear Itself é... Sabe, em vez de um monte de anel, que é o que está tendo no Lanterna Verde, anel para tudo que é lugar, é um monte de martelo. Você viu? Anel, Coen na Mão. É um monte de martelo. É um monte de martelo? É um monte de martelo. É. E aí o cara pega lá, o Juggernaut ganha um martelo. E aí ele encontra um visual diferente. É um monte de gente. É, o Atuma ganha um martelo. Todo mundo ganha um martelo. Só que são designs diferentes. E os anel... Os martelos vão trazer a vida no final da história. Os vilões que tinham morrido. Não, não. Eu faço melhor que isso, cara. Eu faço melhor que isso. Vocês já fizeram um crossover que trouxe um monte de gente morta para mim. Qual foi? Você nem sabe qual que é. É o Chaos War da Marvel. Você viu o Chaos War? Eu só li, mas não vi. Você li ou não viu? Eu li sobre. Eu vi que está rolando, mas não acompanhei. Que era um monte de batalha de um... Era um deus que destruía todos os afterlives. Eu ia lá na ela, do Thor, destruía lá. Não sei o que dizer, ele destruía lá e juntava lá. Uma história de vagabunda. Ou não, porque eu estava doido para ler essas coisas cósmicas. E era para isso para quê? Para trazer todos os caras que morreram. Um monte de gente que estava nesses inferninhos. Voltou a ver. Visão... Quer dizer o quê? Que é Marvel que copia DC? Polêmica, hein? Nossa, nunca... Hã? Polêmica, hein? Nossa, nunca... Puro de reportagem. Nunca pensei. Nunca me enlizei. Você viu aquele documentário da... Da DC? Ainda não vi. Origem secreta, a história dela. É, não vi. Esse é um comic muito bacana. Esse é uma hora lá que um... Um dos editores... O filme é que é Júlio... Júlio Schwarz. Júlio Schwarz. Acho que é ele. Aí tem uma hora que ele fala... Um veinho, né? Isso. Aí tem uma hora que ele fala que... Por causa do surgimento da Liga da Justiça, né? Que inspirou a... Ou da sociedade que inspirou a Marvel a fazer a... O quarteto. É, a Liga. É a mesma história que ninguém comprova, né? Não, mas é legal que ele tira um baralho. Fala, olha... A gente é tão foda que a DC ajudou a salvar a Marvel. Ele quer uma tiração de sarro com a Marvel. É um ótimo documentário. Fica aí a recomendação. Ah, é, não? Não sei. Acho que não vai sair aqui no Brasil. Pelo menos... Acho que não tem público pra isso no Brasil. Mas, história, tu meia boca da DC... Por que precisa copiar? Vem, não. Cara, eu gosto da Marvel muito também. É que eu me simpatizo mais com a DC, cara. Não sei por quê. É, não sei. Eu tô enchendo, sabe? Com a Marvel, aí eu abro aqui e vejo o Magneto vivo, não sei por isso, já morreu. Umas dez vezes. É, umas dez vezes que eu falo. Ele morre, aí ele volta, ele é bonzinho. Ele morreu dez vezes, mas voltou móvel, então. Aí ele volta, morre, vive. Aí, nesse número aqui, que é o X-Men 113 também, ele ajuda a trazer a Kitty Pryde, que já tinha morrido doze vezes também, e traz ela de volta. Foi linda, né? Ah, não dá pra... Não, o que não dá, o que não dá... Só isso aqui fala, não. Não dá, Paulinho. O pessoal fala mal, não dá pra confiar muito, mas se eu não fosse Wikipedia hoje, eu não conseguia ler muito de gibi, sabia? Porque eu fui ver lá, eu não sabia que, na verdade, o nome real do Magneto não é Eric Lanchard. Ele adotou depois, porque o nome dele é Max não sei o quê. Aí, viu? Ah, vocês também não sabiam, né? Max, tá de cor? Não, Max, tá lá. Porque esse... Cara, por quê? Eu peguei, comprei esse Magneto, esse da Polini aí também, de capa 2, Magneto Testamento, né? Cara, é uma história... Eu piso até lá na crítica, na crítica HQ do site. É uma história de campo de concentração dos judeus fugindo dos nazistas, moleque sendo mandado no campo de concentração, um monte de desgraça. Cara, não tem um superpoder. Não tem? Tem uma hora que você acha que talvez, que metem bala em todo mundo, talvez não tenham matado o moleque porque ele seria o Magneto. Cara, mas eu falei, cara, mas o nome do Magneto não era esse. Max, não sei o quê, que é o nome do personagem. E vai, 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 vai. Daí no final, no futuro, quando ele consegue fugir, mostra o Magneto, olhando lá. Eu fiquei, cara, até boi, eu falei, cara, eu não entendi. O Magneto conheceu esse moleque, leu o livro do moleque, sabe? O que que foi? Aí você vai na Wikipedia e lá tá falando que não, que na verdade aquele moleque é mesmo o Magneto. Depois ele adotou o nome de Eric Lanchard, cara. Será? Entendo de ver essas coisas? Por quê? Quando era Eric Magnus antes? Era Eric Magnus, depois que inventaram esse negócio de Eric Lanchard. Eu nunca tinha ouvido falar Lanchard, cara. Até então, eu conhecia como é Eric Magnus. Eric Lanchard. É uma heca, cara, mas sabe o que eu digo pra você disso daí? A nova origem do Coringa. Tcharam! Tcharam! Eu preciso? Precisa? Não sei. Ok, bom, se a gente for ficar até batendo o gibi aqui que a gente já debateu pra Lanchard, a gente vai passar a madrugada aqui. Então, já que faz uma hora que a gente tá no Coringa aqui... Eu ia falar do Thor? A gente faz um especial do Thor. 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 que aparece sem camisa eu vou contratar ele para o próximo eu vou falar o Álvaro que não tira o sorriso da cara você perdeu o fôlego não foi eu que fui assistir na sessão porque é matinê foi 2 de manhã o Otário não firmou vamos fazer o próximo se o pessoal se interessar a gente faz um próximo programa temático mas se ele for se interessar a gente vai fazer eu só falo assim por educação bom e essa última semana para você ganhar uma cópia do Gibi de ação vamos ver se é assim pessoal Gibi de ação, 3D com porrada, sangue e sexo que é o o Nanquim descartável 4 o Gibi é legal e tem gente interessada o pessoal talvez não conhece e não está tão empolgado ou a gente que não tem público por isso que ninguém está escrevendo mas para ganhar o Nanquim descartável 4 continua a nossa promoção conte para a gente qual foi a primeira vez que você foi no cinema que filme você viu se foi legal, experiência a história mais bacana vai ganhar esse é o último programa que a gente está fazendo a promoção no próximo a gente vai falar o vencedor então se você tiver afim de ganhar o Nanquim descartável que é uma edição bacana escreva aí para a gente ou aqui ou no e-mail antigravidade arroba gmail.com e conte então se ninguém tem mais nada para falar vamos ficando por aqui eu tenho adeus até fiquei sem graça então ainda ficando por aqui galera comentem aí embaixo o que acharam do programa divulguem o programa para os outros nerds que vocês conhecem ou melhor guarde para vocês porque é algo especial não, não prefiro que divulgue prefiro que divulgue põe no twitter põe no twitter faz um banner na rua é quem quiser me segue no twitter lá que eu estou sempre divulgando esse troço deixa eu só dar um retweet é arroba maurício muniz lá no twitter tem o gustavo também que é arroba feze você pode seguir tem o álvaro mas não adianta que o álvaro esqueceu a senha dele você nunca mais entrou você entrou uma vez e nunca mais e eu não acredito no twitter então galera vamos ficando por aqui obrigado espero que tenham gostado do programa a gente sempre gosta porque a gente gosta de falar sobre o bobo um abraço até mais